Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas, o colecionismo perto de você. Bom pessoal, tô aqui que é o seguinte, vamos contar aí uma história triste no vídeo de hoje, hein? Tava eu editando o vídeo, gravei o vídeo bonitinho e tal, ficou muito louco, aí tava editando, o arquivo deu erro, corrompeu, enfim, coisas de edição. Já tinha acontecido antes? Sim. É bem raro acontecer? Sim, mas acontece. Vida de youtuber é correria, quem não edita vídeo, talvez não saiba, mas você tem que pensar no conteúdo, gravar o vídeo, aí você tem que upar o vídeo, editar tudo mais, subir, renderizar, aí você posta no YouTube, tem que esperar carregar no YouTube, colocar a capa do vídeo, entendeu? Então assim, é várias etapas até você conseguir colocar o vídeo no ar. Então faz o seguinte, roda a vinheta, vou mostrar alguma coisinha de miniatura, vou falar algumas coisas importantes pra vocês aí. Então roda a vinheta e vem comigo, bora lá. Enfim, pessoal, deu ruim o vídeo, hein? Tem umas miniaturinhas ali, já vou mostrar, tô na casa do editor aqui, ó. A gente tava editando o vídeo aqui, ó, tá até a tela do computador aberta ali. Fazer o quê, né? Acontece. Amanhã tem o evento do SP Daycast, uma correria organizando o evento também, vai ser muito top, muito top, tá dando tudo certo. Tenho certeza que amanhã é dia 20 do 11, né? Não sei quando vocês estão assistindo o vídeo hoje aí, mas o evento é dia 20 do 11 de 2022. Tá tudo correndo bem, vai ser bem legal, tenho certeza que muita gente vai gostar e vai dar o que falar, hein? Vai ter vários comentários positivos, com certeza, porque a gente tá trabalhando, fazendo de coração e o evento tem tudo pra dar certo, assim como os outros. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês aqui algumas miniaturas do meu amigo Matheus. Ele já editou alguns vídeos aqui pra gente no canal. Bom, galera, assim fica melhor pra mostrar o computadorzão dele, cara. O cara é enjoado, hein? É chique. Controlinha pra jogar um videogame, aqui é onde ele faz as artes, microfoninha ali pras lives, qualquer dia eu vou fazer uma live aqui pra vocês, hein? Diretamente do estúdio do Matheus. Ele é meio tímido, não tá querendo aparecer, mas enfim. Aqui, ó, eu dei pra ele essa prateleirinha bem pequenininha, e aí falta miniaturas aqui, ó, tenho que arrumar as miniaturas pra ele. Essas que estão aqui embaixo, eu que dei pra ele de presente, ó, incentivando ele aí, ó, a colecionar. Essa mercedona aqui, ó, bem louca, mainlinezinha, muito top. Aqui a parte de baixo, hot wheels, tal. Muitos de vocês já conhecem que a gente já foi nas caças e já achou essa danadinha aqui. Vamos arrumar aqui. Barquinho do Mickey, vocês também já conhecem. Esse aqui é o Cybertruck, né? Tô louco aí, carro elétrico da Tesla. Essa miniatura aqui é a Premium, vem naquela cartela maior, bonitinha, essa aqui que tem a boquinha. A normal, mainline, não tem essa boquinha aqui. Aí tem um do, acho que é Burger King. A gente foi comer um lanche um dia e ele pegou esse daqui pra dar prateleira. Os bichinhos ali, a cabeça do Iron Man. Enfim, galera, só pra não passar em branco, cara, gravei o vídeo de hoje, explicativo aí também, pra explicar o que aconteceu, por que não foi vídeo ao ar pontualmente. Quem sabe, quem acompanha o canal aí sabe que toda... Vamos virar a câmera aqui. Bom, pessoal, quem acompanha o canal aqui sabe que tô sempre postando vídeo aí quarta e sábado, às seis e meia da noite. E erros acontecem, deu ruim o vídeo, não consegui recuperar, ia ter que gravar outro, não ia dar tempo também, correria com o evento aí e tal. Mas vou fazer vídeo bacana pra vocês lá do evento da SP Die Cast. Vou tentar fazer mais de um vídeo, tá? Mostrar bastante coisa bacana lá pra vocês, miniaturas, os camaradas que vão tá lá. Enfim, bolar algo bacaninha aí pra vocês que acompanham aqui o canal, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado por ser fiel aí e tá sempre acompanhando os vídeos aqui no canal. Um abraço a todos aí de norte a sul, leste a oeste. Muito bacana. Às vezes dá uma desanimadinha gravar os vídeos, cara. Não vou mentir pra vocês quando acontece esse tipo de coisa, de situação. A gente fala, pô, meu, complicado, né? A gente faz porque gosta mesmo, viu? Porque monetização, esses negócios, o retorno é bem pouco. A gente faz porque é amor mesmo ao hobby e tal. Compartilhar aí com vocês as novidades, a coleção, os passeios, enfim. Por isso. Mas vamos seguindo em frente, né? Muito obrigado a todos. Se puder deixar aquele like lá. Sei que o vídeo não foi muito bacana, mas se puder se inscrever no canal, deixar o likezão aí vai ajudar bastante, beleza? Aparecer dois vídeos bacanas aí pra vocês. Assiste aí se tiver tempo pra compensar o vídeo de hoje, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho